One Piece 919 colocou em xeque uma bela discussão, afinal Luffy pode superar o Kairos Ikki com o seu Haki? Ele e Kid poderiam utilizar Haki do Conquistador para nocautear os guardas da prisão, mesmo com essas algemas? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora! Fala galera, Evandro com mais um vídeo para vocês, como vocês estão, espero que todos estejam muito bem! One Piece, episódio 919, um episódio que foi mais engraçado, se pararmos para analisar, só que tem uns pontos bem interessantes para a gente discutir aqui, afinal essas algemas são capazes de parar o Haki do Luffy? Como ele conseguiu se mover utilizando algemas de Kairos Ikki, afinal alguns episódios atrás ele ficava todo molenga quando entrava em contato com esse material! O que aconteceu? Vou falar para vocês agora! Antes, aproveita para se inscrever se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber notificações, deixa o like se for inscrito ou não grátis para dar uma força para o canal! E agora sim vamos falar de One Piece, episódio 919! Esse episódio é um daqueles que eu gosto bastante de ver adaptado no anime, não por conta da animação obviamente, mas por conta da comédia que é bem melhor retratada do que no mangá! Abrimos! Konami e Shinobu que estão espiando aqueles dois samurais, onde um grande pedido de armas está sendo feita, mas elas acabam descobrindo! Legal aqui é a Nami mostrada como uma ninja novata e temos ali uma cena bem engraçada, onde Nami tenta despistar os samurais imitando um gato! E a grande revelação que Shinobu guarda um segredo terrível, ela tem medo de coisas afiadas, mas como ela mesmo diz, a beleza madura é a arma mais letal que existe! Nami e Shinobu acabam escapando graças a uma técnica ninja, uma pipa de Shinobu e sobrevoam a capital das flores, onde temos Sanji com seu pequeno restaurante de sopa bombando, mas ele é observado por alguns homens com cara de poucos amigos, algo de mal vai acontecer com Sanji! Na prisão, os escravos estão carregando grandes pedras enormes por apenas um pequeno pedaço de comida, apenas um kibidango! O senhor mais velho pergunta se só vai ganhar aquilo de comida e o guarda acaba batendo nele, aqui podemos ver toda a crueldade do local, onde ele disse que responder um guarda é pena passível de amputação! Para quem também lê o mangá e sabe do que eu estou falando aqui, é muito triste de ver essa cena do Vovô Rio! Eu fiquei muito triste, ao longo de tantos capítulos dentro do mangá, a gente se apega muito a ele e o anime vai dar uma boa ênfase nisso agora, nessa parte da prisão, onde conheceremos mais desse personagem que é bem importante! Temos então Luffy e Kid que são escravizados para carregar pedras e eles se movem com um monte de pedras gigantes sozinho, mas que aquelas algemas de Kairoseki? Luffy está usando duas algemas para carregar as pedras, enquanto o Kid utiliza apenas uma, já que ele tem apenas uma mão! Foram mais de 500 pedras e é engraçado porque eles atropelam geral! Um dos guardas fica muito espantado porque eles estão utilizando as pedras do mar, eles conseguem mover toda aquela quantidade com uma velocidade totalmente anormal, mas como é possível? Luffy quando encostava nesse material, ficava igual uma geleiona e não podia se mover! É possível ganhar resistência a Kairoseki ou tudo depende da concentração de Kairoseki contida nestas algemas ocorrentes? Eu acho que pode ser as duas coisas! Luffy está mais forte com o seu espírito de vontade a todo vapor! Kairoseki ainda vai impedir que ele utilize seus poderes da fruta, mas aguentar os efeitos secundários de moleza corporal podem ser superados! Além do que, a cena em que Luffy fica bem molengão, era apenas para dar um tom engraçado no personagem e todo esse contexto com o homem de borracha! Se pegarmos outros que utilizaram algemas, podemos ver que eles agiam normalmente! Temos Robin que foi algemada com Kairoseki e isso impediu obviamente lá de utilizar os seus poderes lá em Eneslobe, mas ela podia se mover normalmente! A mesma coisa com esse lá em Marineford do Flamingo, quando o preso podemos ver que foi colocada diversas correntes nele! E ele é um daqueles que somente um par de algemas não seria suficiente! Ele ainda seria muito perigoso somente com elas e por isso certificaram de amarrar bem o Doth! Aqui definitivamente serve de treino para o Luffy e mesmo o Kid também! Eles usam sua força física pura, mas entramos em uma questão aqui! E o Haki do Conquistador poderia ser utilizado com essas algemas? E a resposta é que é bem difícil de dizer! Talvez sim, dependendo de quanto eles evoluírem e a quantidade de Kairoseki usada na composição das algemas! Elas não devem ser 100% desse material! E o grande X da questão é, o Kairoseki não anula o Haki? O Haki é pura força de vontade, mas exige concentração! Seja qualquer dos três tipos de Haki utilizado, você precisa estar com foco! E como as pedras do mar drenam constantemente a energia do Luffy ou mesmo do Kid por conta de serem usuários da fruta, isso dificulta o uso do Haki de forma plena e 100%! Por isso eu disse que seria um bom treinamento para eles! Algemas logo serão pouco para os dois! E após carregarem um monte de blocos, os dois ganham uma tigela gigantesca de comida de equipe Dangos! E eles competem um com o outro para ver quem come mais e começam a discutir e se xingar! Eu não sei porquê, mas isso aqui parece que vai acabar em amizade! Luffy vai conseguir reunir os Super Novas na sua frota para a guerra final? Isso seria demais! Afinal, para ele ser rei dos piratas, ele tem que superar todos os outros! Superar e ainda trazer eles para o seu lado seria uma coisa incrível! E aqui finalmente aparece a mãe do Luffy, exatamente um guarda-usuário da smile do hipopótamo! Ele é um hipopótamo com cara dentro dele com rosto de hipopótamo! Esses smiles são bizarros! Esse aqui ganhou disparado no visual! Ele é o vice-diretor Dobon! Dobon, a mãe do Luffy, está furioso porque acabou todos os Kibidangos e ele acaba pisando no vovô Ryo que ficou em seu caminho! Podemos ver, olha só que interessante, Karibou! Ele é um dos prisioneiros aqui e ele está assistindo toda a cena e descartamos piamente de ser ele dentro da cela! O misterioso cuspidor de espinhos de peixe! Para você que se pergunta como diabos Karibou foi parar na prisão de Oano, tem a história dele naquelas histórias de capa do mangá! Mas basicamente o Death Drake capturou ele em uma história de capa e entregou a Kaido! Deixo aí algumas cenas para vocês verem como foi essa captura do Karibou e como isso aconteceu! É uma pena a Toei não adaptar as histórias de capa do mangá! Se não me engano, as únicas que eles já adaptaram foram as do treinamento do Kobe e a do Boogie em sua busca pelo tesouro do Capitão John! Mas tem outras histórias fantásticas como a do próprio Enel que é importantíssima para todo o contexto da obra! Ou quem sabe a de Jinbe e o Adatsumi achando aquele poneglyph que eles entregaram a Big Mom! Ao invés da Toei colocar fillers totalmente aleatórios, poxa poderiam fazer isso! Afinal, sem as histórias de capa, quem só vê o anime assiste e pensa Ok, como diabos Karibou veio parar aqui na prisão do país mais fechado do mundo! Bom, eles não se importam muito com isso, é só ver a qualidade da animação como deu aquela queda maravilhosa! Só estou esperando o Meliodas aparecer nos próximos episódios! Vendo toda a cena também temos o misterioso prisioneiro cuspidor de peixes que está observando todos os eventos ali acontecendo! Luffy e Kid são trazidos ao vice-diretor e ambos ficaram enormes por conta de comer demais! E o Luffy fica com bastante raiva de Dobon por ele pisar ali no velho! Luffy e Kid acabam derrotando o vice-diretor de uma forma bem rápida e salvando o vovô Ryo! Alguém grita que eles serão executados, mas Kid então pergunta se eles têm alguma prova contra eles! É um coro entre os prisioneiros e acaba se elevando ali gritando que os dois são as estrelas da esperança de toda a prisão! Luffy está carregando o velho e o Kid está logo atrás dele sorrindo, que cena fantástica! Eu fiz um vídeo sobre o Kid e deixo ele aqui no card para quem ainda não viu, um vídeo muito interessante! Mas aqui a gente vê como o Kid é muito parecido com o Luffy! Podemos até dizer que Kid é o Luffy que deu algo errado em sua vida! Kid é um dos poucos piratas que sabemos que atacaram pessoas inocentes na obra! Ou pelo menos é o que contam pra gente, não sabemos a verdade! Mas deve ter uma história e tanto ligada a sua infância! E agora essa ligação com o Luffy vai ser a chave para colocar Eustace Capitã e Kid no lado certo da corrida! Luffy e o Kid estão muito confiantes nessa cena, mas eles não passam de moscas na concepção de Kaido! São mais um entre tantos, mas essa arrogância perante aos novatos é o que vai definir o futuro dos Yonkos! A maior guerra se aproxima! Aquela que vai fazer Marenford parecer um passeio no parque e no centro disso tudo teremos Luffy, Lau e Kid! Mas como Oda disse, esse arco vai ser cheio de reviravoltas! Kaido gosta de quebrar o espírito dos seus inimigos para fazer eles se aliarem ao seu exército! E para fazer isso, todo jogo sujo é possível! O que vocês acham? Algum desses novatos pode ter seu espírito quebrado e ser forçado a atuar, mesmo que temporariamente ao lado de Kaido? Seria algo interessante e surpreendente, mas me diga aí o que você acha aqui nos comentários! Galera, é isso! Um episódio muito legal, mais engraçado do que com cenas de ação! Porém esses detalhes de Kaido daqui são para ficar guardado na nossa mente! Um treinamento está acontecendo nesse ponto, fiquem ligados porque agora é o momento de evolução de poder de Luffy! E essa conexão com Kid vai ser peça fundamental para o final do arco! Eu tenho certeza que Kid, Lau e Luffy vão se alhar novamente assim como aconteceu em Shaboud! E é isso! Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha! Eu chamo os amigos aqui para o canal porque é de vocês! Até os próximos vídeos! Valeu por assistirem! Fui!